Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para mais uma aula de matemática. Você percebe que a gente está progredindo aí na matéria e hoje a gente ainda vai continuar com o tópico de geometria plana. Porém, vamos falar de polígonos e triângulos. Me acompanhe aqui. Polígonos, o que são? São figuras geométricas planas formadas por três ou mais segmentos de reta que se interceptam em suas extremidades. Tranquilo? Então vem aqui comigo. São figuras que se formam por três ou mais segmentos de reta que se interceptam, ou seja, se ligam dois a dois. Vem aqui comigo. Um exemplo bem prático aqui. Esse segmento, o segmento AB, está se ligando com o segmento BC, que se liga com o segmento CD. Vai fechando aqui, DE, EF e o AF. Tranquilo? Então eles se interceptam dois a dois, formando uma figura. Aí no caso a gente percebe que eles vão formar uma área fechada. Então o polígono seria isso. Eles formam uma área fechada, interceptando, formando um segmento de reta, dois a dois, formando essa área fechada aqui. Tranquilo? Então o polígono é essa figura formada aqui. E a gente vai ver agora, nesse momento, a classificação dos polígonos. Beleza? Me acompanha aí na tela. Trouxe aqui uns exemplos. Vamos ver aqui a classificação dos polígonos. Então a gente acabou de ver a definição. Polígonos são essas figuras formadas por três ou mais segmentos de reta, formando uma área fechada. A classificação é a seguinte. Nesse caso aqui, nós temos, primeiramente, os polígonos convexos. O que seria a classificação de um polígono convexo? Vamos entender aqui. Você percebe que nós temos os segmentos de reta aqui, se interceptando dois a dois, se encontrando, se ligando dois a dois. Beleza? Então, ele vai ser convexo. Quando a gente pegar um segmento de reta, como eu peguei aqui o segmento AB, em qualquer posição que eu marque esse segmento, ele sempre vai estar dentro da figura, dentro do nosso polígono. Tranquilo? Então, polígono aí, polígono convexo, seria isso. É quando eu pego um segmento de reta qualquer, em qualquer posição que eu trace ele, esse segmento, ele sempre vai estar dentro da figura. Então, convexo é quando eu traço um segmento de reta e ele sempre vai estar dentro da figura. Beleza? Vamos ver agora o não convexo, também conhecido como côncavo. Você percebe aqui que eu posso chamar ele de não convexo ou posso chamar ele de côncavo. O que acontece? Você percebe que o segmento AB aqui, que nós traçamos agora também, traçamos agora há pouco dentro do convexo, a gente agora vai traçar ele dentro do segmento não convexo, na figura não convexa. O que acontece? Você percebe que essa pequena região aqui, pintada de vermelho, estou pintando para você, ela está fora da figura. Quando isso acontece, quando eu traço um segmento e uma parte desse segmento fica fora da figura, a gente classifica ele como não convexo ou côncavo. Tranquilo? Vai ser a mesma coisa, é sinônimo. Então, perceba que aqui, se eu traçasse aqui, estaria dentro da figura. Se eu traçasse aqui, ainda estaria dentro da figura. Se eu traçasse esse segmento aqui, estaria dentro da figura. Mas perceba que quando eu peguei essa extremidade, ponto A ao ponto B, teve essa pequena parte que ficou de fora. Então, o que ocorre? Toda vez que eu traçar um segmento de reta e uma parte desse segmento ficar fora da figura, a gente classifica como não convexo. Beleza? Só então revisando. Convexo é quando eu traço um segmento e esse segmento sempre vai estar dentro da figura. Não importa a posição aqui que a gente colocar esse segmento. Beleza? Já no convexo, sempre uma parte do segmento de reta vai estar fora da figura. Beleza? Essa é a principal diferença. Tranquilo? Vamos para uma próxima classificação. Polígonos regulares. Quem são eles? Vem comigo. São polígonos convexos. Ou seja, você já sabe o que é um polígono convexo. A gente acabou de ver. É quando eu traço um segmento de reta e esse segmento permanece sempre dentro da figura. Então, você já sabe, né? Um polígono convexo. Então, polígono regular são polígonos convexos que possuem todos os lados com medidas iguais. e todos os ângulos congruentes. Congruente, nesse caso, a gente avalia como mesma medida. Tranquilo? Vou botar aqui para você. Mesma medida. Tranquilo? Vou botar aqui para você. Então, vamos analisar. Então, ele vai ser um polígono regular quando os seus lados, você percebe aqui que esse lado, com a medida A, é igual a esse lado com a medida A, igual também com essa medida A, que vai ser igual a essa medida A. Então, todos os lados, eles são iguais. E os seus ângulos, você percebe que todos os ângulos dessa figura, desse polígono, são ângulos de 90 graus. Então, quando eu tenho um polígono, e ele é convexo, tem lados iguais, ângulos iguais, logo eu tenho um polígono regular. Tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima parte aqui. Nomenclatura dos polígonos. Nomenclatura, quando a gente ouve essa palavra, você tem que entender que nomenclatura vai ser o nome, né? Vou pegar aqui para você, vai ser o nome que os polígonos recebem. Tranquilo? Então, é o nome da figura. Então, a gente classifica, a gente vai dar nome aos polígonos de acordo com a quantidade de lado. Quantos lados ele possui, vai ser a sua classificação. No caso aqui, temos número, número de lados, e aqui a gente vai ter o nome do polígono. Tranquilo? Então, nomenclatura tem a ver com o nome que a figura recebe. Vem comigo, então. Essa aqui você conhece. Um polígono de três lados. Nós temos, no caso aí, o nosso querido triângulo. Um polígono, no caso de quatro lados, a gente chama de quadrilátero. Aí, dentro dos quadriláteros, a gente vai encaixar o quadrado, retângulo, paralelogramo. Beleza? De cinco lados, recebe o nome de pentágono. E aí, a gente vai seguindo aqui, né? Seis lados vai ser o hexágono, temos o heptágono, o octógono, o eneágono, o decágono. E temos aí o polígono de 20 lados, a gente chama de coságono, né? Esses aqui são os principais que você tem que saber aí o nome. Tranquilo? Então, você tem que lembrar que a nomenclatura tem a ver com o número de lados do polígono. Beleza? Vamos para uma próxima. Outra informação importante é o número de diagonais. Número de diagonais de um polígono. Como é que a gente calcula, né? Diagonais, primeiramente, vamos conceituar diagonais. São segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos de um polígono. Então, perceba que o conceito é bem simples. Vai ser um segmento de reta que liga o vértice. O vértice seria os cantinhos. Isso aqui a gente chama de vértice. Você vai chamar isso aqui de vértice. Beleza? Então, os cantinhos são os vértices. E a diagonal, ela sempre liga dois cantinhos não consecutivos. Perceba que essa diagonal, vamos chamar a diagonal AB, segmento AB, temos esse aqui, essa diagonal, e também temos essa outra diagonal aqui. Elas ligam pontos não consecutivos, os cantinhos, os vértices. Então, o que você tem que guardar aí na sua mente? Que diagonais, tem como a gente calcular o número de diagonais de um polígono. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando aqui, no caso, essa expressão aqui. D igual a N vezes N menos 3, dividido por 2. Onde D vai ser o número de diagonais. Tranquilo? Diagonais. Vou botar aqui para você. Beleza? Vai ser as diagonais. E N, esse N aqui, vai ser o número de lados. Vou botar aqui para você. Vai ser o número de lados. Então, vou botar aqui para você. Vou pegar esse exemplo aqui. Esse polígono de seis lados, que é o hexágono. Como é que a gente faz para calcular o número de diagonais dele? Aqui eu já trouxe para você. O número de diagonais dele é igual a 9. Mas vamos provar utilizando essa expressãozinha aqui. Então, no caso aqui, vai ficar D igual a N vezes N menos 3, Dividido por 2. Tranquilo? Logo, D vai ser igual a N. Como é o hexágono, a gente bota 6 vezes 6 menos 3, Dividido por 2. Logo, o diagonal vai ser 6 vezes 6 menos 3. Vai dar 3, Dividido por 2. Tranquilo? Vou puxar a setinha para cá. Logo, o diagonal vai ser igual. 6 vezes 3 dá 18. Aí você bota 18, Dividido por 2. Logo, o número de diagonais vai ser igual a 9. Tranquilo? Então, provamos através da relação, da expressão D igual a N vezes N menos 3, Dividido por 2, que realmente o nosso hexágono tem 9 diagonais. Tranquilo? Próximo passo, a gente vai falar agora sobre triângulo. O polígono, bem importante aí no nosso estudo da geometria. O triângulo, como a gente já sabe, são os polígonos formados por 3 lados. Mas, para que um triângulo exista, ele tem que obedecer uma condição de existência. E aí eu trouxe aqui na tela para você também. Veja aqui comigo. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu trouxe um triângulo aqui, um triângulo qualquer, né? O que diz a condição de existência? Vou marcar aqui para você. Essa condição de existência, o que ela vai trazer para a gente? Ela diz o seguinte. É necessário, começar aqui, é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Tranquilo? E tem que ser maior que o valor absoluto da diferença. Vamos traduzir isso aqui? Basicamente, em letras, seria isso aqui. O lado A tem que ser maior que a diferença entre B e C. E ele tem que ser menor do que a soma de B e C. Aí a gente vai para o outro lado, B, ele tem que ser menor do que a diferença entre A e C. E tem que ser menor do que A mais C. E a mesma condição vai servir aqui para o C. O C tem que ser maior do que a diferença entre A e B e menor do que a soma entre A e B. Mas vamos ver aqui um exemplo numérico para que isso fique melhor para você. Trouxe aqui um exemplo. Esse exemplo aqui vai nos ajudar bastante. Por exemplo, esse triângulo aqui, que possui os lados 7, 5 e 4, perceba que o 7, o 7 aqui, ele vai ser maior do que a diferença entre 5 e 4. 5 menos 4 é 1. Logo, a gente está provando aqui que realmente 7 é maior do que a diferença entre 5 e 4. Perceba também que 7 vai ser menor do que a soma de 5 com 4. 5 mais 4 dá 9. 9 realmente é maior do que 7. Beleza? Então, está provado aí. Esse lado está batendo aí a condição de existência. Vamos ver esse aqui. Agora, a gente pegou o outro lado, que é o 5. O 5 tem que ser maior do que a diferença entre os outros dois lados. No caso, 7 menos 4 dá 3. Realmente, 5 é maior do que 3. E ele tem que ser menor do que a soma. 7 mais 4 é 11. Realmente, 5 é menor do que 11. Para a gente fechar, pegar aqui o 4. Agora, a gente prova com 4. O 4 é maior do que a diferença entre 7 e 5, que dá 2. E ele é menor do que a soma do 7 com 5, que dá 12 realmente, maior do que 4. Então, provamos aí que a condição de existência é válida para qualquer triângulo. Sempre tem que respeitar essa condição de que um lado é maior do que a diferença dos outros dois lados. E ele vai ser sempre menor do que a soma dos outros dois lados. Tranquilo? Essa é a condição de existência. Agora, a gente vai falar sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. Uma relação bem importante aí. Vamos imaginar um triângulo? Esse triângulo que eu trouxe para você. E dentro da geometria, a gente, quando quer especificar um ângulo, a gente usa letras gregas. No caso aqui, a gente tem alfa, temos beta e temos teta. São letras gregas para representar um ângulo qualquer. O que a relação diz para a gente? A soma dos ângulos internos, ela sempre vai ser igual a 180 graus. Então, você tem que guardar aí, na sua memória, que a soma dos ângulos internos, ela sempre, sempre será igual a 180. Então, se eu pegar o alfa, somar com beta e somar com teta, isso sempre tem que ser igual a 180 graus. Beleza? E isso não muda. Sempre a soma dos ângulos internos será igual a 180 graus. Beleza? Trouxe um exemplo para a gente aplicar aqui. Vamos aplicar esse teoremazinho aí, da soma dos ângulos internos, nesse triângulo aqui. Calcule o valor de x e dos ângulos do seguinte triângulo. Então, ele quer o valor de x e também quer o valor dos ângulos. Então, vou botar aqui para você. Vou botar aqui. Vamos lá, então. Então, o que você acabou de ver comigo? Que essa soma desses ângulos, elas têm que ser sempre iguais a 180 graus. Então, vem comigo aqui. Se eu pegar 18x e somar com o 10x e somar com o 32x, isso tem que ser sempre igual a 180 graus. Beleza? É isso aí. Vamos lá, então. Então, a gente somando isso aqui, vamos fazer aqui, ó. Isso aqui vai dar 50, 60, 60x. Beleza? 28, ó. 18, mais 10, 28 com 32, 60x. Tranquilo? Vamos lá, então. Então, aqui vai ficar igual a 180 graus. A gente forma uma equaçãozinha, né? Quem está multiplicando, passa dividindo. 180 dividido por 60. Esse ângulo x aqui, então, ele vai valer 30 graus. Tranquilo? Só que ele pediu o valor de x e também o valor dos ângulos. Então, basta a gente fazer o seguinte. Pegar 10 e multiplicar por 30. A gente saber aqui, né? Esse ângulo. Vou pegar o 18 e multiplicar por 30. E vou pegar, né? Só ajeitar, só corrigindo, né? Aqui não é 30, é 3. Corrigir aqui rapidinho. Então, no caso aqui é 3. x vale 3, tá? Então, vou botar o igual aqui, ó. Esqueça esse zerinho aí. E 32 vezes 3. Beleza? Então, apague aqui, ó. No caso aqui, apagar o zerinho aqui. Que x vale 3 graus. Beleza? Então, isso aqui vai dar 30. 30 graus. Agora sim, é o 30 graus. Já estava botando a resposta para você, né? 18 vezes 3. Isso aqui nós vamos ter 54 graus. E 3 vezes 32 vai dar 96 graus. Tranquilo? Perceba que se eu somar isso aqui, ó. Somando todos os ângulos. Isso aqui vai ser 180 graus. Beleza? Tranquilo? Então, está provado aí para você que sempre a soma dos ângulos internos do triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Beleza? Vamos aqui. Vem aqui comigo. Então, a gente acabou de ver condição de existência. Vimos também o teoremazinho que fala sobre a soma dos ângulos internos. E nesse momento, a gente vai estudar as classificações. Por que é importante estudar as classificações? Geralmente, as questões, ele só dá o nome do triângulo para você. Então, é interessante que você saiba classificar o triângulo. Beleza? Vem comigo aí na tela. Vamos ver mais uma vez aqui, ó. A classificação agora. Vamos ver aqui, ó. Então, classificação. Como eu botei aqui, existem várias classificações. Nesse caso, a gente vai ficar, no caso, estudando duas classificações. A gente vai estudar quanto aos lados e quanto aos ângulos. Tranquilo? Então, vou botar aqui para você. A gente vai estudar essas duas classificações. Quanto aos lados e quanto aos ângulos. Que é o mais interessante, né? Que cai aí nas provas. Então, vem comigo aqui. Primeira classificação é em relação aos lados. Em relação aos lados, ele vai receber, basicamente, três nomezinhos. Vou botar aqui para você, ó. Vai receber três nomezinhos. O triângulo, quanto ao lado, ele pode ser equilátero. Ele pode ser isósceles. Beleza? Ó. E ele pode ser escalino. Isso em relação à classificação de lados. Beleza? Então, vem comigo. Então, temos aí, ó. O primeiro é equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que possui os três lados, os três lados com medidas iguais. Então, as suas medidas dos três lados vão ser iguais. Então, aqui um exemplo para a gente fixar, né? Perceba que esse triângulo é equilátero, né? Porque ele possui todos os lados, ou seja, os três lados com a mesma medida. Então, toda vez que você tiver um triângulo com os lados com a mesma medida, você vai ter um triângulo equilátero. Beleza? Vamos ver outra classificação. Como eu falei para você, agora a gente vai falar sobre o triângulo isósceles. Qual é a característica que você tem que guardar desse triângulo isósceles? Ele possui dois lados com medidas iguais. Então, ele vai possuir o isósceles, dois lados com a mesma medida. Então, aqui, ó. Esses dois lados iguais, né? Classificando aí o triângulo como isósceles. Beleza? Então, vamos para agora a classificação do escaleno. O escaleno, olha a característica dele, possui os três lados, ó. Os três lados com medidas diferentes, beleza? Se diferencia do equilátero. No equilátero, a gente tem todos os lados iguais. No escaleno, você tem todos os lados diferentes, ó. Beleza? Então, guarde aí, ó, essa informação. E você viu a classificação quanto aos lados, beleza? São essas três classificações. Vem aqui comigo, ó. Quanto ao lado, são três classificações. Equilátero, escaleno e isósceles. Essas três classificações em relação ao lado, beleza? Vem comigo na tela. Vamos ver agora a classificação em relação ao ângulo, né? Ó. Agora a gente vai estudar em relação ao ângulo. São três também. Beleza? Nós temos o triângulo retângulo. Opa! Vou pular aqui, né? Vou botar aqui para você, ó. Então, temos o triângulo retângulo. Beleza? Retângulo, bota aqui para você, ó. Retângulo. Temos o acutângulo. E temos o obtusângulo. Obitusângulo. Beleza? Tranquilo. Então, vem comigo a primeira delas, ó. Triângulo retângulo, ele vai possuir um ângulo, vai ter nele, incluso nele, um ângulo com medida igual a 90 graus, né? Um ângulo reto. Você não esquece que um ângulo de 90 graus também é chamado de ângulo reto. Então, perceba que a gente tem aqui a figurinha, ó, do ângulo reto. Logo, esse triângulo possui um ângulo de 90 graus, é chamado de triângulo retângulo. O acutângulo, qual seria a classificação dele? Vamos ver aqui, ó. Possui todos os ângulos com medida menores que 90 graus. Então, quando você tem um triângulo cujos, os seus ângulos, todos eles, têm a medida menor que 90 graus, perceba aqui, ó, todas elas são menores que 90. Logo, a gente tem um triângulo acutângulo, beleza? Próxima classificação. Triângulo obtusângulo, né? Possui, vou botar aqui para você, ó, possui um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É aquele que é maior que 90 graus, beleza? Então, perceba aqui comigo, ó, só para ilustrar, ele possui um ângulo de 105 graus, ou seja, aqui é maior que 90. Logo, a gente classifica esse triângulo como obtusângulo, beleza? Tranquilo. Vamos que vamos. Então, uma aplicação aqui, né, seria o seguinte, antes de a gente fazer esse exercício, a gente precisa falar do Teorema de Pitágoras, né? O que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, ele vai fazer uma relação, ele vai fazer uma relação entre os lados, né, os lados de um triângulo retângulo, beleza? Vem aqui comigo, ó, vou lhe mostrar rapidamente. Então, nesse caso, o que que acontece? Vou pegar aqui minha reguinha. O que que acontece? A gente vai ter um triângulo retângulo, né, você já sabe que o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Então, vem aqui comigo, ó. O Teorema de Pitágoras, ele vai relacionar os lados desse triângulo retângulo, tranquilo? Ó, beleza? Temos aqui um triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras, ele classifica da seguinte maneira, ó. Os lados, ele vai chamar de cateto, né, vamos chamar aqui, ó, de cateto. Esses lados aqui, a gente vai chamar de cateto. E esse lado aqui, que é o maior lado, sempre é o maior lado, a gente chama ele de hipotenusa. Tranquilo? A gente chama ele de hipotenusa. Beleza? O Teorema de Pitágoras, o que que ele diz pra gente? Vou botar aqui pra você, ó. Teorema. Teorema de Pitágoras. O que que ele vai dizer pra gente? Vai dizer o seguinte, Que a hipotenusa A hipotenusa, a medida da hipotenusa Elevada ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos imaginar o seguinte, vamos chamar a hipotenusa de A Esse lado aqui a gente vai chamar de B E esse lado aqui a gente vai chamar de C Tranquilo? Perceba que a hipotenusa, a hipotenusa eu tô chamando de A O outro cateto eu tô chamando de B E esse outro cateto de C O Teorema de Pitágoras, então, diz o seguinte pra mim A hipotenusa, a medida da hipotenusa elevada ao quadrado Vai ser igual A soma do quadrado dos catetos Ou seja, B ao quadrado Mais C ao quadrado Beleza? Então você vai ter essa relação aqui Do triângulo retângulo, né? Por isso esse triângulo guarde ele com muita importância, tá? Muito importante aí Muito cobrado nas questões de concurso Então você sabe, então, que o Teorema de Pitágoras Diz que a medida da hipotenusa ao quadrado Ela vai ser igual à soma do quadrado dos catetos É essa relação aqui Vem comigo na tela pra gente ver um exemplo e fixar melhor isso aí Beleza? Vem comigo e olha o que diz aí, ó O telhado de uma casa está com a altura de 3 metros E o comprimento onde vai as 13 tem 5 metros Conforme a figura abaixo Qual o comprimento para fazer a beirada da casa? Ou seja, o valor de X Beleza O que você percebe? Nós temos o triângulo retângulo Como eu já falei, muito importante, né? Aí nas provas de concurso Aqui o ângulo de 90 graus Ele sempre vai funcionar como se fosse uma setinha, né? Apontando aqui, ó Pro maior lado que é a hipotenusa Nesse caso é aqui, ó Sempre o maior lado é a hipotenusa Sempre o maior lado você indica como a hipotenusa Beleza? E temos os catetos aqui, ó Como vimos, o teorema de Pitágoras Ele nos diz o seguinte Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado Mais C ao quadrado O A é a hipotenusa Então você vai pegar a medida da hipotenusa Que é 5 ao quadrado Igual a 3 ao quadrado Mais X ao quadrado Beleza? 5 ao quadrado vai dar 25 3 ao quadrado vai dar 9 X ao quadrado X ao quadrado Beleza? Esse 9 ele passa aqui por Subtraindo, né? O sinal de igualdade No caso fica X ao quadrado aqui, ó 25 menos 9 vai dar 16 E aqui X ao quadrado E aqui X ao quadrado Você lembra que a operação inversa da potenciação É a radiciação Então quem está como expoente vai passar como radical X é igual a raiz quadrada de 16 Logo, X ele vai ser igual a 4 Beleza? Aplicamos aí o exemplo prático do teorema de Pitágoras Beleza? Só não esqueça que sempre o maior lado vai ser a hipotenusa Então você substitui, né? No caso aqui, no lugar sempre do A Que representa a hipotenusa A hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetas Tranquilo? Vem comigo aqui no caso Que agora a gente vai fazer Vamos falar sobre triângulos pitagóricos, né? Sempre dentro da geometria você vai encontrar os triângulos pitagóricos Triângulos Triângulos pitagóricos Os triângulos pitagóricos nos auxiliam para fazer o cálculo Achar uma medida bem mais rápido Sem utilizar o teorema de Pitágoras Tranquilo? Vem aqui comigo Vamos imaginar então um triângulo retângulo Lembrando que o teorema de Pitágoras Sempre se relacionando aí Com o triângulo retângulo, tá? Então nesse caso aqui, ó O mais utilizado dos triângulos pitagóricos, né? Seria o 5 Seria, no caso, o 4 E o 3 A gente acabou de ver nesse nosso exemplo, né? Agora há pouco Esse é bem famoso O triângulo pitagórico 5, 4, 3 Como é que é uma aplicação dele? Vamos imaginar Vamos imaginar Que eu tenha um triângulo Da seguinte forma Vou botar aqui pra você, ó Triângulo da seguinte forma Essa medida igual a 10 Essa medida igual a 8 E eu quero que você me diga Quanto é que vale essa medida aqui, ó Beleza? Você percebe comigo O que? Que esse lado aqui, ó Que esse lado aqui É a mesma coisa do 5 Multiplicado por 2 Beleza? Esse lado aqui É a mesma coisa do 4 Multiplicado por 2, ó 4 multiplicado por 2 5 multiplicado por 2 Logo, esse lado também Ele vai ter que ser multiplicado por 2 Ou seja, esse x aqui Vai ser 3 Vezes 2 Logo, x vai ser igual a 6 Tranquilo? Vai ser igual a 6 Se você aplicasse o teorema de Pitágoras Você também conseguiria chegar no mesmo valor Só que se você já pega o triângulo pitagórico feito Isso dá uma celeridade pra você na hora do cálculo Beleza? Me acompanha aí Vamos fazer alguns exercícios Pra gente fixar isso na nossa memória Beleza? Vem comigo Primeiro diz assim, ó Sendo o número de diagonais De um octógono O quíntuplo do número de lados De um polígono Conclui-se que esse polígono é 1 Vamos lá Vamos traduzir isso aqui Então ele diz o seguinte Que o número de diagonais Aí você vai lembrar Da relação, né? Que você tem do número de diagonais Que é d igual a n Que multiplica n Menos 3 Dividido por 2 Beleza? Ele diz que esse número O D8 De um octógono Isso é igual, né? Você substitui aqui o 8 8 menos 3 Dividido por 2 Só que ele diz que isso é igual ao quíntuplo Do número de lados De um polígono Então isso aqui Esse D8 Na verdade Ele vai ser igual ao quíntuplo Ou seja, 5 vezes O número de lados, né? Então você tem isso aqui Essa expressão 8 8 menos 3 Aqui, ó Vai dar 5 Tranquilo? Dividido por 2 Logo, 5n Vai ser igual 8 vezes 5 Você tem 40 Dividido por 2 5n Vai ser igual a 20 Beleza? Vou puxar aqui a setinha pra você, ó Logo, n Vai ser igual A 20 Dividido por 5 N Que é o número de lados Você não pode esquecer É igual a 4 Ou seja, qual é o polígono Que tem 4 lados? Nesse caso Um quadrilatra Letra Letra B Beleza? Vamos pro próximo exercício Diz o seguinte A figura a seguir mostra o esquema utilizado por um indivíduo na travessia de um rio De margens paralelas e com forte correnteza Saindo do ponto A Na margem inferior E indo ao ponto B Na margem superior Então tem um esquemazinho aqui Trazendo a margem inferior Né? E ele diz o seguinte pra gente A margem inferior Ele saiu daqui E indo até o ponto B, né? Tranquilo? Então ele saiu do ponto A Pra ir até o ponto B Vamos continuar aqui a leitura da questão Ele nadava por 4 metros na direção perpendicular Às margens E enquanto descansava A correnteza o levava 4 metros rio abaixo Na direção paralela às margens Fez esse esquema por 3 vezes E na quarta vez que nadou Perpendicularmente às margens Ele atingiu a margem no ponto B Nessa situação a distância do ponto A ao ponto B é igual Então ele quer saber a distância do ponto A ao ponto B Tranquilo? É isso que ele está fazendo pra gente Então vamos voltar rapidamente aqui Então ele diz assim Esse era o esqueminha que ele utilizava Nesse caso a correnteza aqui muito forte A correnteza aqui Ele saiu do ponto A E foi até o ponto B Ele quer saber essa distância aqui Essa distância Beleza? Perceba que ele nadava 4 metros A correnteza levava 4 Nadava mais 4 A correnteza levava mais 4 Beleza? Se você fizer essa soma aqui Somar essa medida Com essa medida Com essa medida Você vai ter aí 4 Mais 4 Mais 4 Vai dar essa distância aqui 4 mais 4 Mais 4 É igual a 12 Tranquilo? Então pra fechar aqui Aí você vem e soma isso aqui 4 4 4 4 4 4 vezes Isso dá 16 Então pra gente saber o valor aqui Da distância A gente chama de x E você percebe que é um triângulo O que é aqui? Um triângulo retângulo Então dá pra gente aplicar o teorema de Pitágoras X ao quadrado É igual a 12 ao quadrado Mais 16 ao quadrado Medida da hipotenusa Lá do teorema de Pitágoras Vou botar aqui pra você A medida da hipotenusa Que é sempre o maior lado É igual a soma do quadrado dos catetos Beleza? Então x ao quadrado É igual a 12 ao quadrado Dá 144 16 ao quadrado Vai dar 256 Isso aqui somado Vai dar Vai dar 300 400 Aí você tira a raiz quadrada De 400 Isso aqui vai dar pra gente Um valor de 20 Tranquilo? Então essa medida aqui De A até B Ela vale 20 Tranquilo? Então aí nossa alternativa Letra A Beleza? Vamos fazer só mais uma pra fechar Olha o que diz aí A respeito dos elementos dos triângulos Que são figuras geométricas encontradas neles E fazem parte da sua constituição Assinala a alternativa correta Então o triângulo possui diagonais Não O triângulo Ele é um polígono Porém não possui diagonais Então essa letra A A gente já descarta Beleza? Então já descarta a letra A aqui Letra B O triângulo possui no máximo Dois ângulos retos Entre seus ângulos internos Não Também não No máximo dois Não É só um ângulo Somente um ângulo reto De 90 graus E letra C O número de vértices O número de vértices Lados e ângulos internos de um triângulo É igual a três Realmente se você pegar aqui O triângulo Número de vértices Os cantinhos Um, dois, três Número de lados Lado um, dois, três E os ângulos Um, dois, três Então nossa alternativa aí Letra C Tranquilo? Mais uma vez Mais um conteúdo aí batido Espero que você pratique bastante Para fixar esse assunto E logo logo Você possa alcançar o sucesso aí Na sua aprovação Fique com Deus Um abraço E até a próxima